Sejam bem-vindos ao Sinfônica Braça Campinas. Sou Robson Rocha, violinista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos histórias de temporalidade do processo de consolidação de Campinas como polo do ensino e pesquisa em Contact Improvisation. Com Marília Carneiro, curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, eu sou Marília Carneiro e quero convidar você para conhecer as histórias e a temporalidade do processo de consolidação da cidade de Campinas como um polo do ensino e pesquisa do Contact Improvisation, um método de improvisação de dança criado em 1972 no contexto universitário nos Estados Unidos, por Steve Paston e outras pessoas geniais. Nós organizamos o material em dois links disponíveis publicamente na internet. Um perfil na rede social e uma postagem no blog de ciência da Unicamp Chão de Dança. Esses dois espaços virtuais foram construídos com exclusividade para o canal Cultura Abraça Campinas com recursos da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas. Ele é composto de um acervo de fotos, vídeos, flyers, planos de aulas, textos de 2011 a 2021. Eu sou a introdutora do Contato Improvisação em Campinas em 2011. Isso quer dizer que eu sou a primeira profissional que começa a trabalhar de forma sistemática e ininterrupta com o Contato Improvisação na cidade. Após sete anos de trabalho, os esforços artísticos e pedagógicos nos levam à abertura de um curso de formação em Contato Improvisação de caráter inédito no país. E esse curso atrai pessoas do interior do estado e de outros estados e até de outros países, constituindo então um polo, um centro de atração em torno do ensino e pesquisa do Contato Improvisação. Eu vim para Campinas em 2011 por causa do programa de doutorado em educação da Unicamp. Em 2017, eu fundei a Mutina Aquela Que Dança, uma plataforma interdisciplinar de ensino e pesquisa em prática artística atravessada pela improvisação como eixo organizador e especializada em Contato Improvisação. Em 2019, nós abrimos a nossa primeira sede física no centro de Barão Geraldo, um espaço que foi projetado arquitetonicamente para a prática do Contato Improvisação. Eu desenvolvi, em parceria com o marceneiro Adriano Resta Silva, numa pesquisa de marcenaria da dança, um piso flutuante para a prática do Contato Improvisação. Esse espaço se tornou um espaço cultural que recebeu muitas pessoas ao longo de 2019 e 2020, antes do fechamento, no início da pandemia. O material de base que alimenta esses dois links no ambiente virtual são a minha memória viva de outros artistas que seguem o contato com o trabalho, além de um vasto acervo de registros, de cursos, laboratórios, performances, oficinas de 2011 a 2021. Uma década de trabalho tendo o Contato Improvisação como uma prática educativa. Você pode acessar, então, o perfil na rede social Instagram, arroba CI Fora do Eixo, e a postagem no blog de licença da Unicamp, blogs.unicamp.br barra chão barra CI Fora do Eixo. Acesse, comente, curta, compartilha e entre em contato. Acesse, comente, curta, compartilha e entre em contato.